Então, quando Paulo está dizendo aqui, que se na lei morria sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas, imagine quanto maior castigo será merecedor aquele que fizer a afronta ao Espírito da graça. A coisa é mais séria do que se pensa. A graça é muito mais apertada do que a lei. A lei dizia, não adulterarás, a graça diz, não adultere e não cubice. A lei dizia, não matarás, a graça diz, não mate e não ire. A graça não é mais folgada do que a lei. Mas vamos voltar aqui. Se Jacó é a representação da graça, por que Jacó é a representação da graça? Por que Jacó nasceu como um suplantador do jeito que eu e você nascemos? Viemos ao mundo falando mentira, fazendo coisas erradas, tendo coisas feias escondidas atrás da história da nossa vida. Mas a graça, que é o favor que você não merece, cruzou o seu caminho. E é o único que pode pegar seu passado negro e rasgar, e jogar no mar do esquecimento e dizer, eu não me lembro. E dizer, você é ficha limpa, comece e não faça isto mais. Você vê que a graça tem esta característica, Jesus encontra com uma mulher adulta e diz, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu. Aí ele fala assim, nem eu e acabou? Não, nem eu. Vá e não. Vá e não. Diga aí. Vá e... Então vá para a sua casa e seja melhor. Vá para a sua casa e passe por cima dos seus erros. Vá para a sua casa e comece de novo. Vá para a sua casa e abandone o que você sabe que está errado. Por que essa graça, ela tem limite. Quer ver como é que ela tem limite? Você não pode olhar a representação da graça como uma coisa eterna. O capítulo 49 de Gênesis, a graça chamou seus filhos. Porque a graça estava com seus minutos contados aqui na terra. A graça ia partir. A graça. A graça. Esta misericórdia, esta bondade de Deus, esta paciência de Deus está se esgotando. Numa hora desta, a porta da graça se fecha. O evangelho, voltará aos judeus. Deus buscará os 144 mil. Mas a este mundo religioso, acabou a misericórdia. Pessoas gritarão e uivarão como cachorros. Eu estou citando a Bíblia. Que chamou os maus obreiros de cães. A porta está fechando. A graça agora vai acertar a conta com seus filhos. Aonde? Dentro de casa. Diz que roupa suja se lava aonde? Pronto. Então Jacó disse agora, vamos ler a Bíblia de novo. Vamos pegar aqui, porque eu não tenho tempo para ficar o tempo todo aqui. Mas é extremamente maravilhoso olhar as escrituras. Depois chamou Jacó a seus filhos. Se você quiser trocar, pode trocar. Pode trocar o nome de Jacó por graça. Depois a graça chamou seus filhos. Depois Deus vai chamar você. Vem cá. Vamos acertar as contas? Ou você pensa que Deus vai fazer vista grossa, porque você é filho da graça? Há um tempo que Deus pode deixar você passar com seus erros. Parece que não aconteceu nada. Mas você se prepare, porque teus pecados te encontrarão. Você pensou que botou debaixo do tapete que Deus não viu? Deus não cobrou? E até assim, engraçado. É tão interessante, quem conhece Deus sabe. Que há momentos que Deus vem e fala. Se você não ouve, Ele deixa de falar. Mas parece que está tudo bem, porque Deus nem cobra mais. Você vê que eu fui no culto. Você vê que o pastor nem prega mais aquilo. Deus nem está preocupado com aquilo. Parece que passou. Não é não. Ei, não vai bater em cima de ferro frio. Você não quer não? Ok. Siga seu caminho. Um dia você encontrará seus erros lá na frente. Diga uma mentira e ela te seguirá todos os dias da tua vida. Seja desonesto e infiel no seu casamento. E diz, minha mulher não viu. Já pedi perdão para Deus. Você vai ver que aquele adultério nunca foi esquecido por Deus. Lá na frente Ele vai te aparecer. Haverá uma oportunidade para fazer uma cena. Jacó chamou seus filhos. Vamos ver. Venha cá, meus filhos. Eu vou mostrar para você o final da sua vida. Vou mostrar para você como é que você vai terminar. Vou mostrar como é que vai ser. Você está pensando que a coisa passou. Não, passou. O Jacó já ficou velho, caducou aqui. Ele está com 170... Quanto é? 147 anos. 147 anos o Jacó está aqui. Meu pai nem vai lembrar mais daquilo. Tem muita gente que pensa que Deus esqueceu. Deus não esquece de nada. O que Ele perdoou, Ele perdoou. Mas aquilo que você botou debaixo do tapete, pode preparar que você vai acertar aqui. E esta é a verdade. Eu conheço a história de muitos grandes que vão indo, vão indo. Daqui um pouquinho o carro atola. 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 E pode fazer força. E não sai do atoleiro nunca. Mas eu já pedi, eu já orei. Por que será que está assim? Por que será que está assim? O irmão Bruno encontrou com uma senhora. Ela era professora de uma escola dominical. E ela tinha um problema que de vez em quando afetava a sua cabeça. E ela batia e tudo quanto é psiquiatra. Doida. Sai. Que negócio. Derrível. E o irmão Brana parou diante daquela senhora, olhou para ela e disse... Eu estou vendo um carro verde. Parado na beira de uma linha do trem de ferro. Ah, seu marido estava na guerra. E você estava dentro de um carro com um homem que não é seu. Ah, irmão Brana, eu já pedi perdão para Deus. Disse, Deus nunca lhe perdoou. Você deve isso para seu marido. Mas ele vai me abandonar. Disse, Deus já te abandonou há muito tempo. Mas, vá acertar com seu marido. E não adianta. O pastor pode orar, pode jejuar, pode ungir com azeite. Pode fazer o que quiser. O diabo tem razão, tem direito de ficar lá. Diz aqui, eu não saio aonde tiver pecado sem confessar. Coisas que não foram acertadas. Pode orar, gritar, jejuar, fazer o que você quiser. O diabo continuará ali. Foi assim. Mas, meu marido. Vai chamar seu marido. Mas, seu marido não trabalha na General Boto? Trabalha. Pois é, não tem lá uma moça que veste um uniforme cor de rosa assim, assim? Pois é, ontem ele estava em um motel com ela. Vai lá chamar ele também. Vai lá chamar. Fica um pouco entre os dois. Sabe, quando isso acontece, não precisa de oração não. Quando há uma confissão, quando há um acerto. O diabo tem que arrumar as malas para ir embora. Você tem que tirar o lixo da casa. Você tem que jogar essas coisas fora. E quando você faz, Deus, você abre espaço para Deus entrar e fazer. Deus não mora numa casa suja. Deixa eu ver o Jacó acertar as contas aqui. Vem cá, meu filho. Isso é para mim e para você. Vem cá, meu filho. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse. Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos derradeiros dias. Nos derradeiros dias tem tanta gente, né? É até claro. Como é que vai ser, hein? Eu viajei agora. Tinha uma senhora na viagem. Que era chefe de um terreiro de candomblé. E ela foi conversar comigo. Disse, começou a falar de um pregador do Brasil. E misturou tudo. Disse, mas acabou. Tem protestantismo, tem catolicismo, tem espiritismo. Tem sal grosso, tem rosa ungida, tem não sei mais o quê. Nos cultos tem o nome das entidades. Mas é tão sem vergonha porque misturou catolicismo, protestantismo com feitiçaria. E agora com judaísmo. Agora construiu o templo de Salomão. Deixou a barba crescer. Sabe? Misturou. Ai, misturando tudo. Está pensando que engana. Tem um acerto de contas. Tem uma hora dessa para sentar, para prestar conta do que foi feito. O que está se fazendo. Por que está se fazendo? Tem um outro que na televisão diz. O senhor acha que o arrebatamento vai demorar? O está perto da nossa vida. Ele disse, se dependesse de mim, eu diria para Jesus. Fica aí Jesus. Porque aqui embaixo está bom demais. Eu estou ganhando almas. Mas qual é o coração verdadeiro de um eleito, de um filho de Deus. Que não está gemendo por esta hora, como está na Bíblia. Ora, vem Senhor Jesus. Quem é que está aqui, que não gostaria de ter fim a todo este sofrimento, de todos os problemas, de todas as dores, de todas as angústias. Quem é que não gostaria de sair deste hospital de pestilento? Sabe quem não quer sair é porque tem culpa no cartório. Mas quem gostaria que tudo terminasse aqui hoje à noite? E você não precisasse voltar para casa, não precisasse de fazer prova, arranjar emprego, não precisasse de amanhã estar dentro de um ônibus lotado, Não precisasse de amanhã estar discutindo com filhos, que não querem nada, com vizinhos, num trânsito horroroso, numa cidade de ladrões. Quem é que não gostaria de tudo terminar aqui? E amanhã você está na Nova Jerusalém. E quem é? Salou! Mas vamos fazer um acerto aqui, porque a graça está chegando, final. Graça, diz o profeta, é assim. Existe uma linha mais fina do que a folha de uma navalha, que separa a graça e o juízo. E você sai da graça e entra no juízo, e aí você corre de volta e entra do lado da graça e diz, Deus me ajuda. Daqui a um pouco você sai de novo e entra no juízo, daqui a um pouco você fala, Deus me ajuda, e você corre para debaixo da graça. Daqui a um pouco você sai, mas haverá um dia que você não conseguirá voltar. Passou. Fechou a porta. Atravessou. E agora, depois da graça, segue-se o juízo. Se inscreva-se. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto